Você me diz que o tempo passou Que eu cresci e o mundo mudou É bem assim que tudo acontece É só olhar ao seu redor pra ver Que todo mundo cresce A flor, o amor, a grama no quintal A borboleta, o passarinho, cada um no seu caminho Melhor saber que isso é natural Quando você vê, tudo mudou de vez E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilha feito sol Que faz a gente ver Quando a boca pode crescer Você me diz que o tempo passou Que eu cresci e o mundo mudou É bem assim que tudo acontece É só olhar ao seu redor pra ver Que todo mundo cresce A flor, o amor, a grama no quintal A borboleta, o passarinho, cada um no seu caminho Melhor saber que isso é natural Quando você vê, tudo mudou de vez E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilhar feito sol Que faz a gente ver como é bom poder crescer E o meu coração fica bem maior E o meu coração fica bem maior Como é bom crescer E o meu coração fica bem maior Pra acabar o meu sonho que eu vou viver Uma imensidão brilhar feito sol Que faz a gente ver como é bom poder crescer Quando te ligo Você me atende e quer saber O que eu preciso Você sabe bem me entender Quantas histórias juntas A gente já viveu Dias de sol e chuva Não dá pra esquecer Se eu me sinto perdida Você sabe me encontrar Quando não tem saída Fica fácil esperar Se você fala Sei que posso confiar De olhos fechados Com você pra sempre vou contar E quando toca aquela música Hora da gente dançar Eu, mas, você, igual Amizade Bem mais além Uma só verdade Sempre vai ser Em qualquer idade Uma amiga até o fim Uma amiga até o fim Se você chora Vou correndo te abraçar Vou correndo te abraçar Na hora da risada Não consigo mais parar Uma história que eu gosto de escrever É muito divertido O meu mundo com você E quando toca aquela música Hora da gente dançar Eu, mas, você, igual Amizade Bem mais além Uma só verdade Sempre vai ser Em qualquer idade Assim Uma amiga até o fim Eu, mas, você, igual Eu, mas, você, igual Amizade Bem mais além Uma amiga até o fim Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil De vencer A timidez Hoje eu pensei Em você Te encontrar E te falar Mais uma vez E se eu te der Meu coração Numa varinha De condão Os seus desejos Vão se realizar Sou tua fada Tua flor Você é o meu Primeiro amor Estarei sempre A te esperar Sabe, eu só penso em você Que lindo Eu não sei nem como agir Quando eu encontro você Fico de lado Fico de lado E começo Vou se realizar Vou se realizar Sou tua fada Tua flor Você é o meu Primeiro amor Estarei sempre A te esperar Que princesa E se eu te der Meu coração E uma varinha De condão Os seus desejos Os seus desejos Vão se realizar Sou tua fada Sou tua fada Tua flor Você é o meu Primeiro amor Estarei sempre A te esperar A te esperar Se eu te der Se eu te der Meu coração Uma varinha De condão Os seus desejos Vão se realizar Sou tua fada Sou tua fada Tua flor Você é o meu Primeiro amor Estarei sempre A te esperar A te esperar Olha, tudo agarradinho? Tua flor Tua flor Tua flor Tudo de pernas pro ar Eu nem consigo chegar A confusão tomou conta Desse lugar Mas adianta esquentar A gente tem que se unir Só existe um jeito real De a gente conseguir Sair dessa Que temos pressa Aquele mala quer acabar Com a nossa festa Juntos 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 Contra essa amizade Não tem pra ninguém Zero a dez Ou mais de cem Presta do meu tio O chapéu Amigo a gente ama A gente cuida bem Essa é a turma do carrossel Zero a dez Ou mais de cem Presta do meu tio O chapéu Amigo a gente ama A gente cuida bem Essa é a turma do carrossel Você ser pura sorte Ou assim é o destino Eu só sei que eu sou feliz demais com meus amigos Às vezes dá de brigar Às vezes dá de chorar Mas tudo isso faz parte Eu sei que vai passar É bolar pra frente Que a força das gente É o que nos faz seres diferentes Vai! Juntos 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 Contra essa amizade não tem pra ninguém De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carrossel De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carrossel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntos, 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 juntos Contra essa amizade não tem pra ninguém De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carrossel De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carrossel De zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro o chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carrossel Dia 7 de julho em todos os cinemas do Brasil Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez E se eu te dar meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei nem como agir Quando eu encontro você Fico de lado e começo a fugir E se eu te dar meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Oi, linda, tudo bem? Tudo E se eu te dar meu coração E se eu te dar meu coração Tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Muito bem Muito bem Obrigado